Olá pessoal, aqui é o Carlos Marfins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 15 de nove de 2014, com os fechamentos da sexta-feira, dia 12. Bom, o Ibovespa não fez aquela formação de ombro cabeça a ombro pequenininha que a gente estava esperando aqui. Ele caiu direto, tá? Ignorou aqui os 58.175, não ignorou exatamente, fez um dia aqui de suporte, né? E hoje voltou a cair, entrou dentro da área densa, caiu forte, né? 2,5% quase, para baixo dos 57.000 pontos, então ele cruza também aqui o outro suporte, né? Cruzou um monte de coisa e veio parar aqui embaixo, nos 57.000 pontos. Talvez um pouco exagerado, pode ser que na segunda-feira ele até volte um pouquinho aqui nessa região, nesse espaço em branco, entre 57.000 e 57.900 pontos, tá? Porque na sexta-feira pode ser que ele tenha tido um movimento exagerado aí para o pessoal querendo acompanhar a venda por ter o fim de semana e muitas coisas podem acontecer em dois dias sem empregão, né? De qualquer forma, desmontando aquela projeção que a gente tinha aqui desse ombro cabeça a ombro menor, não fica tão nítido que esse topo aqui vai cair até lá embaixo, né? Os 55.000 pontos. Essa simetria não está tão nítida assim. Continua sendo uma formação de ombro cabeça a ombro nessa parte grande, tá? Continua aparentando uma formação de ombro cabeça a ombro, obviamente, falta o segundo ombro aqui, né? Onde está o lugar do bulking hoje. Se ele fizer um topo, um fundo, desculpa, mais ou menos aqui nos 57.000 para fazer um outro topo e depois cair, a gente teria um ombro cabeça a ombro invertido, né? A gente tem aqui um lugar mais ou menos onde estão passando essas cotações. É uma linha de tendência de alta, né? Está encostado na linha de tendência de alta, tá? Pode fazer um ombro cabeça a ombro invertido. E aí um segundo ombro aqui, pode transformar isso aqui num grande triângulo. Ombro cabeça a ombro... Invertido não, desculpa, ombro cabeça a ombro torto, né? Inclinado, não invertido. E com projeção, obviamente, também inclinada, ou seja, uma projeção menor. Agora, daí essa linha de tendência apontaria para uma projeção mais ou menos aqui na casa dos 55.000 pontos, mas depois de oscilar muito em torno dos 57.000 e 58.000. Então o Involvespa fica com essa formação de hoje, tá? Mais indefinido. Se ele tivesse feito uma subidinha hoje aqui, provavelmente na semana que vem ele começava uma queda, ia mais liso até os 55.000, depois podia fazer mais uma correção. E aí montava um bocadinho horizontal bem bonitinho. Não é o que vai acontecer. Ele está agora seguindo essa linha de tendência aqui. E provavelmente vai rolar aí uma grande indefinição, né? Talvez com ele voltando até a casa dos 60.000 pontos. Pode ser possível um toque nos 60.000 pontos, tá? Para fazer depois uma projeção para baixo ou para cima. Aí continuar a sua simetria. Então o Involvespa dá uma movimentação um pouco diferente aí do que a gente vinha analisando a semana toda. Vamos agora do Banco do Brasil. O Banco do Brasil que tinha que tocar aqui nos 30.65, né? Para encostar na linha. Ele tocou no 30.72. Então ele não encosta na linha do Fibonacci Fan. Ela fica em aberto ainda sem tocar. A projeção dele depois de ter perdido essa linha aqui era de tocar na linha verde de qualquer forma. E para a semana que vem ele pode voltar a ficar nesse espaço em branco entre 31.24 e 32.57. O espaço que guardou aí metade dessa semana. Os leilões foram todos nesse espaço. Agora na sexta-feira teve esse fechamento mais baixo. Mas não quer dizer que ele não possa voltar a ocupar esse espaço na semana que vem. Tendo até a opção de tocar lá em cima de novo a casa dos 33 reais. Então o Banco do Brasil é outro que mudou o padrão nessa sexta-feira. E por isso deixa a análise aí para a semana que vem em aberto. A Vale que não tem mudança. Mais um dia passando pelo 24.88. O volume dela voltou a aumentar. Mesmo assim ela não conseguiu sair dessa zona de indefinição que ela se colocou. Pertinho da projeção lá do ombro do cabeçal, mas sem tocar. E também abaixo do suporte importante do 25.48, mas também sem tocar nele. Ela se colocou nesse espaço grande aqui em branco com 24.88 rolando como um eixo. Que ela vai para baixo e para cima dele e fica passando aí durante o dia desses preços. Ela vai ter que sair desse retângulo aqui na verdade para a gente ter a projeção. Isso está dado já faz alguns dias. A diferença foi que o mercado seguiu o mesmo padrão da Vale. A Vale já estava assim travada dentro desse quadrado. E as outras ações travaram também dentro de uma indefinição para ficar definida na semana que vem. Se ela passar para cima do 25.48, ela pode fazer uma leve correção. Pelo menos até o 26 reais. 25.96. Se ela voltar a fechar abaixo do 24.88, ela pode tentar tocar ainda nessa linha azul aqui do ombro do cabeçal. Na casa dos 24.41. A gente está falando de uma queda de 3% na Vale. Ela consegue tocar nessa linha de projeção. Não é nada espetacular. Então, fica em aberto sim ainda. Ela dá esse toque nessa projeção do ombro do cabeçal. Ela mataria essa projeção do ombro do cabeçal. E ficaria livre para oscilar aqui dentro dessa casa dos 24 até os 26 reais. Vamos falar da Petra. Petra que perde a casa dos 20 reais pela primeira vez. Em algum tempo. Ela que vinha toda num ar de otimismo. Começou a cair. Tem até aquela formação de ontem lá do bebê abandonado. Que parecia ser uma estrela da manhã. Dava muito a entender que ela ia tocar aqui nos 22 reais hoje. Foi exatamente o oposto. Deixa eu ver se ela fez até um gap aqui. Não chegou a fazer gap. Ela conseguiu não fazer um gap de baixa. Mas pelos leilões de fechamento e abertura rolou sim um gap forte. Ela fechou aí na quinta-feira no 21 e 21. E abriu hoje no 20 e 87. Então rolou aí 35 centavos de gap. Que é muita coisa. Perdeu a outra linha aqui do Fibonacci Fan. Ela estava na dúvida se estava no limite ou não dessa área densa do triângulo. A gente estava até usando essa linha azul como o parâmetro mais forte dela de suporte. De qualquer forma ela perdeu. Entrou na área de indefinição. E ela sim está com uma formação bastante bonita aqui do que um possível ombro cabeça 1. Nesse caso ela teria ainda alguma linha para queimar. Para fazer um fundo mais ou menos aqui onde estão os outros fundos. Na casa dos 1888. Onde tinha lá atrás também aquele suporte super forte dela. Que vai até os 1913. Então ela poderia fazer aqui um toque nessa região 1913, 1888. Para voltar a subir e desenhar por completo a figura ombro cabeça a ombro. Lembro a todos que a figura ombro cabeça a ombro. Ela é totalmente válida com dois ombros de cada lado também. Com uma cabeça grande e dois ombros. Ou com uma cabeça grande e um ombro só. Seriam as sequências de topos. Funciona da mesma forma com ambas as formações. Se isso for mesmo o que a gente está projetando. A gente pode colocar aí um período de aproximadamente 20 dias. Para a Petrobras ficar meio que no chave no mole. Entre os 19 e os 20. Talvez até os 21 reais. A gente tem aqui o topo desse ombro na casa dos 21 reais. 21 e 23. O que calha de ter 20 dias. Deixa eu abrir aqui. No calendário 5, 10, 15. Exatamente o primeiro turno da eleição. Vai ficar com a simetria travada aqui para o primeiro turno da eleição. Para ela repetir essa formação aqui de ombro para a direita. Se for o cara. Então fica aí a nossa análise da Petrobras para semana que vem. Para encerrar vou falar do Dow Jones. Dow Jones que já fecha abaixo dos 17 mil pontos. De novo. Uma notícia triste hoje. Que pela primeira vez em muito tempo. O Kendall ficou totalmente abaixo da linha de pescoço do ombro cabeção invertido que vinha lá de trás. A última vez que ela tinha ficado totalmente abaixo até a máxima do que ainda ficou abaixo. Tinha sido ainda na retomada. Quando ele estava subindo forte agressivamente. Subindo 1% por dia. Ele subiu em 10 dias. Quase 5%. A loucura. Para o tamanho que é o Dow Jones em peso financeiro. A última vez que ele ficou abaixo dessa linha. Estava sendo uma subida. O Fabio dele está caindo. Marca essa grande região aqui da máxima histórica dele. Como um segundo topo. A gente tem um topo na máxima histórica aqui. Marca esse segundo topo aqui. Ele pode começar um retorno aí. Pelo menos. Para a casa dos 16.700 pontos. Depois 16.300 pontos. Se configurar mesmo aqui o topo duplo. E perder os 16.300 pontos. Abre projeção de todos esses 800 pontos para baixo. Que dá 15.500 pontos de projeção. Vamos ficar acompanhando também. Mas o Dow Jones está um pouco mais avançado que a gente. Aqui ele já está dando a letra de que ele está indo para baixo. Agradeço muito a presença de todos. E até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.